E agora sim, as informações do mercado financeiro com o Samy Dana. Alta de 0,20% aos 112.461 pontos. Já o dólar comercial caiu 0,64% aos R$ 5,26. E é a menor cotação da moeda americana em quatro meses. Havia espaço para uma alta mais consistente do Ibovespa ontem. O IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial, divulgado pelo IBGE, recuou em janeiro na comparação com dezembro. Tinha sido 0,73% e no mês passado ficou em 0,54%. Mesmo sendo a maior alta para janeiro em seis anos, ou seja, desde 2016, foi uma indicação de que a inflação pode estar perdendo força. O mercado esperava um número maior, ou seja, boa notícia. Além disso, as ações da Petrobras, a segunda em peso no Ibovespa, passaram o dia inteiro em alta. No final do pregão, os papéis da estatal subiram 0,38%. E ainda tivemos o dia positivo das bolsas americanas. O índice Dow Jones, de Nova Iorque, fechou em alta de 0,86%. O SP500, das 500 maiores, subiu quase 1,5%. E a Nasdaq, das ações de tecnologia, encerrou o pregão acima dos 2% no azul. Mais uma vez, os treasurers, títulos do tesouro americano, mostraram uma taxa de juros menor. Ou seja, abriram espaço para a alta das ações, com os investidores ainda aproveitando os preços depois dos últimos recusos da Bolsa. Mesmo assim, a cautela predominou aqui no Brasil. De um lado, devido à percepção de que, apesar da inflação estar perdendo o fôlego, ela ainda é alta e está presente em vários setores da economia. E em alguns, como é o caso de vestuário, automóveis e bens de consumo, ela não desacelerou. Também há uma preocupação com a sinalização do diretor de política monetária do Banco Central, o Bruno Serra, de que os juros devem passar de 12% este ano. Em um evento de mercado, ele previu pelo menos duas altas da taxa Selic antes de uma pausa. E, por último, pesou o dia ruim dos bancos. Depois da divulgação de resultados abaixo do esperado no último trimestre do ano passado, as ações do Bradesco despencaram. A queda foi de 8,5% e levaram junto outros grandes bancos. Itaú, Santander, o próprio Bradesco e o Banco do Brasil fecharam no vermelho, por ser um temor do mercado, que todos tenham tempos difíceis pela frente. Resultado, bolsa no azul, o que é bom. Mas a alta poderia ter sido melhor.